Olha, bom dia, tudo bem com você? Como vem? Hoje eu quero te ver, brota mais tarde Vou ficar te esperando, não demora Pô, não tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita puto, puto, puto A noite toda e clarei o dia A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorrada e muita puto A noite toda e clarei o dia Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando, botando em você Mulher é muito, puto, 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 puto Mulher é muito, puto, 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 puto Que loucura, meu maniar Foi pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar Vai liberar, liberar para o novinho que ele gosta dessa Vai liberar, vai liberar Liberar para o novinho que ele gosta dessa O Bafalara entra aqui muito bolado Gosta aí, que já dança do meu lado O dia é sacanagem, que noite é canchorrada Onde a dia faz a nada Tudo que o Dudu pedir, tu vai seguir fazendo Desce novinha, senta pra valer Sinta só vontade, aqui no baile a hora é essa Tudo que tem Dudu, é liberação a fera Aqui no baile tem liberação a fera Senta, rebola, Dudu, recola e senta Aqui no baile tem liberação a fera Se é um bar, rebola, Dudu, recola e senta Na tabela que não bate, tem liberação a fera Vamos passar no baile com uma lote na cinta Se envolvendo na dança, chamando a atenção da mina Nós é mídia no baile funk, o DJ que deu o papo Corre doce na novinha, um beijinho carimbaço Caraca, eu posso, eu passo, eu posso, eu passo Tem quatorze olhou dois vezes, o DJ que larga o aço Eu posso, eu passo, eu posso, eu passo Tem quatorze olhou dois vezes, o MC que larga o aço Eu posso, eu posso, eu posso, eu passo Tem quatorze olhou dois vezes, o DJ que larga o aço Eu posso, eu posso, eu posso, eu posso Tem quatorze olhou dois vezes, os amigos que larga o aço O quê, o quê, o quê? Bom dia, tudo bem com você? Como vai? Hoje eu quero te ver, brota mais tarde Vou ficar te esperando, não demora Pô, não tô aguentando A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorra de muita bu-bu-bu-bu A noite toda e clarei o dia A madrugada é minha companhia É eu e ela e minha novinha É cachorra de muita bu-bu-bu-bu-bu A noite toda e clarei o dia Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando, botando em você Hoje acordei com a vontade tão grande De vir só botando, botando em você Mulher bem fute, bem fute, bem fute Mulher bem fute, bem fute Que loucura, minha mãe rei Foi pro novinho que eu liberei Vai liberar, vai liberar Liberar para o novinho que ele gosta de passar Vai liberar, vai liberar Liberar para o novinho que ele gosta de passar Tu pra falar é esse aqui muito bolado Bota aí, que já dança do meu lado O dia é sacanagem E noite é cachorrada Onde a dia faz a nada Tudo que o Dudu pedir Tu vai ter que fazer Desce novinha, senta pra valer Sinta a sua vontade Aqui não vai, a hora é essa Tudo que o Dudu É imperação a fera Aqui não vai, é imperação a fera Senta a rebola, tudo que o Dudu É imperação a fera Aqui no baile, tem imperação a fera Senta a rebola, tudo que o Dudu É imperação a fera Quando nós passamos no baile Com o malote na cinta Se envolvendo na dança Chamando a atenção da mina Nós é mídia no baile funk O DJ que deu o papo Coro doce na novinha Um beijinho carimbaço Caraca Eu roço e eu passo Eu roço e eu passo Tem catorze, olhou duas vezes O DJ te larga o aço Eu roço e eu passo Eu roço e eu passo Tem catorze, olhou duas vezes O MC te larga o aço Eu roço e eu passo Eu roço e eu passo Tem catorze, olhou duas vezes O DJ te larga o aço Eu roço e eu passo Eu roço e eu passo Tem catorze, olhou duas vezes O DJ te larga o aço O Kivu 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 Bukivqui Bukivqui Vem jeito do porromo Ai merda Bukivqui Bukivqui Ela sentou com muita força por cima do quebrou Quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, tudo porquê não para Quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, tudo porquê não para Malvada, 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 malvada Ela sentou com muita força por cima do quebrou, não quebrou, 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 tudo porquê não para Quebrou, quebrou, não quebrou, quebrou, não quebrou, 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 quebrou Ela sentou com muita força por cima Quebrou, quebrou, não quebrou Tudo por que vão parar Quebrou, quebrou, não quebrou Tudo por que vão parar Malvada, malva, malvada Mal, geral, geral Malvada, malvada Ela sentou com muita força por cima Quebrou, quebrou, não quebrou Tudo por que vão parar Quebrou, não quebrou Tudo por que vão parar A novinha perde a linha quando ela vê o bonde Ela só quer o cinturinho ignorante Vem pra favela Ainda chama as amiguinhas pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver um AK Vai sarrando na Glock Vem, vem, russando no AK Vai esfregando na meiota Devagarinho, que vai te empurrar Vai, vem, russando no AK Vem, russando no AK Vai, esfregando na meiota Devagarinho, malandra Que vai te empurrar Meus amigos de Glock Eu peço de preto Meus amigos de Glock Eu peço de preto Tirando o posto e levanta a mão Não com a pistola, rapaz Vai, joga, joga 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 A novinha perde a linha Quando ela vê o bonde Ela só quer o cinturinho ignorante Vem pra favela Ainda chama as amiguinha Pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver um AK Ah, chama ela, vai Vai, sarrando na Glock Vem, vem, russando no AK Vai, esfregando na meiota Devagarinho, que vai te empurrar Vai, sarrando na Glock Vem, russando no AK Vai, esfregando na meiota Devagarinho, malandra Que vai te empurrar Meus amigos de Glock Eu peço de preto Meus amigos de Glock Eu peço de preto Tirando o posto e levanta a mão Não com a pistola, rapaz Vai, joga, joga Vai, joga, joga Vai, joga, joga Então joga pistola, então joga o meiota Vai, joga, joga Então joga pistola, então joga o meiota Vem, cheito do porto, mané 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 Vem, cheito do porto, mané